Plantãos e Minas, TV Online. Na tarde deste domingo, 3 de novembro, algumas pessoas nadavam no Rio Canoas, no município de Guaranésia, Minas Gerais, quando um deles encontrou uma caminhonete Ford Ranger. Segundo a polícia militar, esse veículo foi furtado na cidade de Guaranésia, em janeiro. O guincho tentou retirar o veículo da água, mas não conseguiu. Foi necessário chamar um trator. Nós estávamos nadando com a família aí no rio, aí nós achamos um pneu ali, aí nós procuramos ali e achamos um carro ali, uma caminhonete dentro do rio. A placa lá está de Ford, a etiqueta lá está de Ford, parece Ford Ranger. Ah, ele estava com as quatro rodas para cima, aí nós contatou a polícia lá.